Não quer passar, não quer passar, quer? Quer passar Nossa, que lindo Ele é enorme É enorme Parece pequeno aqui E agora, vai nos deixar passar A gente deve ir para o outro lado Está bravo? Não, mas estamos a dar uma indicação de pítulos Me deixa em paz Se não querias passar, agora vou brincar contigo Ah, bem isso Eu quero passar Ele não está deixando Esse pode Ele não deixa a gente passar Ameaça Passar Ele entra no meio da rua Ele está bravo com a gente Está bravo? Estou Eu acho que ele está mais brincalhão do que bravo A gente fugindo do elefante Ele não quer que a gente passe mesmo Ele desfazou Ele desfazou A gente pode ir Meu Deus Meu Deus Que louco isso Adorei E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti